Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Genival, o mendigo que ficou bastante conhecido nesses últimos dias, saiu distribuindo dinheiro para as pessoas em situação de rua no dia de ontem, esse caso repercutiu. Também vamos falar da cantora Thaíri Santana, ela que está voltando aos palcos nesse ano de 2022, vou entender. Mas antes de ver o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, eu gostaria muito que vocês deixassem o like aí no vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas, porque tem muitas pessoas que estão assistindo o conteúdo aqui do canal, não estão deixando o like, nem estão se inscrevendo. Então se inscreva aí, deixa o like, porque assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aí no mundo da música e agora estamos trazendo os conteúdos meio que aleatórios aqui para o canal. E a primeira notícia que eu resolvi mostrar para vocês é envolvendo a cantora Thaíris Santana, ela que ficou bastante conhecida dentro do estado de Sergipe entre os anos de 2019 para 2020, porém, com o iniciozinho ali da pandemia, ela foi lá e deu uma pausa na sua carreira. E agora a cantora resolveu voltar ao mercado novamente. Vale a pena ressaltar que Thaíris já gravou feats importantes em sua carreira, como, por exemplo, com o Samuel, o menino de rua que cantou com o Pepe Moreno, ela também já gravou o feat com a cantora Liene Show e vários outros cantores. Eu vou deixar um trechinho da música dela aqui para vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que Thaíris está em estúdio gravando o seu novo álbum. Assim que ela lançar a CD, eu vou estar anunciando aqui para vocês também, beleza? E a notícia principal desse vídeo, como eu falei para vocês anteriormente, é falar sobre Genival, ele que é o mendigo aí que ficou bastante conhecido nesses últimos dias, logo após ele ter ficado com a mulher do personal e o personal topou os dois ali fazendo sexo e aí foi lá e lhe agrediu. Esse caso repercutiu bastante, sem sombra de dúvidas, o mendigo é Genival, hoje ele é um dos caras mais conhecidos dentro do Brasil. Ele está de uma fama da poxa e tem diversas pessoas que estão aproveitando aí desse hype. Porém, uma cena chamou bastante atenção, na verdade foi duas. A primeira cena que chamou a atenção foi Itoguro, que levou ele lá para a mansão. Esse vídeo vem repercutindo para caramba e por isso eu resolvi mostrar aqui para vocês. Que legal, pode vir, pô. Vem conhecer a nossa santuária aí que você falou. Eu queria que você colocasse aí, pô. Cara, a camisa é tua? É nossa, agora é sua. Quanta honra, cara. Muito obrigado. Será que entra aí, pô? Cara, o quanto mais folgado vai ser melhor. Tudo quebrado aí, pô. É porque a gente está muito... É, temos que acostumar um pouco com a dor, mas está provado por A mais B que esse é o limite do homem, a dor. E ele consegue viver um pouco, mas ela também te traz um grande aprendizado. Fiquei bonito? Vai dar bonito, pô. Mas agora vem ter um shape aí, né, pátio? O que é isso? Fazer um projetivo para a gente aí. Fazer um projetivo para a gente aí, meter uns quilos, pô. Cara, não sei. Vai conversando com aquele cara ali, porque agora eu não consigo me imaginar em questão de tempo. Até o médico disse que ela vai colar e não é nada que possa fazer. Então eu vou ficar um tempo... Eu acho que eu vou ficar um tempo de molho até. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, lá dentro da mansão Maromba, algo muito interessante. Eu espero aí que com essa fama dele, ele saiba aproveitar bastante esse momento. E ele saia daquela situação que ele estava ali de morar na rua. Se ele tivesse o Instagram, bem uma pessoa aí cuidando dele, um empresário e tal, acredita aí que ele já estava com mais de um milhão de seguidores. E outro fato muito interessante que chamou a atenção nas redes sociais no dia de ontem foi que ele estava distribuindo dinheiro para as pessoas em situação de rua. E na legenda ele colocou que queria que as pessoas tivessem feito isso por ele quando ele estava lá. Isso foi muito, digamos que, emocionante, velho. Eu gostei pra caramba. E assim, tem muitas pessoas que criticam o cara, mas pô, esse momento aí é surreal. Vejam. Vou te dar um dinheiro pra você se alimentar. Você quer 50 ou você quer 100? Eu vou te dar, rapaz. Você quer 50 ou quer 100? Não deixa ninguém te roubar, não? Não usa droga. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, digamos que a semana passada o cara estava morando na rua, precisando de ajuda e tal. E hoje o cara, digamos que, por ironia do destino, né, velho? Ninguém vai prever as coisas que vão acontecer. Mas, digamos que, semanas depois, o cara está em um patamar, digamos que, altíssimo e começou a ajudar as pessoas em situação de rua. Pô, tem muita gente que está criticando, ah, como é que, tipo, um talarico começa a pegar a fama. Pô, mas o errado mesmo foi o cara que foi agredir, velho. Porque, assim, é complicado, é complicado, gente. Mas, enfim, deixa que mais comentário o que é que vocês acham sobre esse assunto. Eu não quero muito me aprofundar, porque vocês já sabem, né? Muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.